Olá, muito bem-vindo. Eu vou pedir que você dê o like, compartilhe esse vídeo e principalmente siga o nosso canal principal mestre dos derivativos. Lá tem muito, muito, mas muito conteúdo. Valeu, gente. Então, bora começar aqui a gravação do nosso backstage. Os bastidores aqui da gravação vamos falar hoje sobre o Booster Reverso. E vamos lá, o que é o Booster Reverso? O Booster é uma operação razoavelmente bem conhecida. Ela funciona assim, você vai vender uma opção e com dinheiro vai montar uma estrutura com ele. Então, vamos lá, vamos falar um pouco mais sobre o Booster Reverso. Olá, muito bem-vindo. Então, vamos lá, vamos falar sobre o Booster Reverso. Bom, as opções, elas sempre têm um valor, um preço. Muitas vezes você pode vender uma opção e botar o dinheiro no bolso. Mas, uma das coisas que você pode fazer, sabe o que que é? É pegar essa opção, pegar essa opção e não botar o dinheiro no bolso, aplicar ele. Esse é o conceito do Booster Reverso. Então, vamos pegar aqui um exemplo, um ativo. Pode ser a Petrobras, tá bom? Pode ser a Petrobras. Você tem aqui a Petro-4 valendo de R$ 30,00. Aí você fala assim, eu quero vender uma putz do R$ 30,00. Bom, legal, você pode vender uma putz do R$ 30,00 e botar o dinheiro no bolso. Mas, vamos supor que você faça a seguinte operação, tá? Vamos supor que aqui a M30, ela tá caro, tá custando aqui R$ 1,50,00. R$ 1,50,00. E você resolve fazer o seguinte, você resolve comprar, né? Você vai olhar aqui pra M33 e tá custando três pilas, por exemplo. Aí você resolve fazer o seguinte, você faz, ó, eu vou comprar uma da M33 e vender duas da M33. Então, esse é o Booster Reverso. E olha, gente, se eu falar como que ele é simples raciocínio, vamos lá. Você pode pegar esse dinheiro e botar no bolso, mas se o mercado cair, você vai ter que comprar um papel, você vai vender numa putz. Agora, se você vender duas putz, você tem o mesmo problema dobrado. Mas, se você comprar uma putz mais dentro do dinheiro, você meta um desses problemas aí. E agora, a parte importante, o que vai acontecer no vencimento? O que significa um Booster Reverso? Um Booster Reverso é uma operação. É uma operação. Mas vamos ver o comportamento dela. Ao invés de eu chegar e ficar falando, é isso aqui, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Suponha que o ativo termine no vencimento, no R$ 31,00. O que vai acontecer? Essa M33 vai valer R$ 2,00. E a M30 vai virar pó. Então, beleza. Se tiver no R$ 30,00, se tiver no R$ 30,00, a M33 vai virar pó. Então, eu vou receber R$ 3,00 dela. E se tiver no R$ 29,00, o que acontece no R$ 29,00? Então, no R$ 29,00 vai acontecer o seguinte. Essa M30 vai valer R$ 1,00, né? No vencimento, quanto que vale a putz? É pegar o strike e subcair do valor do ativo. Então, vai valer quanto aqui? No R$ 29,00 esse cara vai valer R$ 1,00 e esse vai valer R$ 4,00. Então, eu vou receber dois de saída. Até o R$ 27,00 que é o meu break-even. A parte abaixo do R$ 27,00 que eu começo a ter perda. Então, você tem que avaliar qual que é o intervalo que você quer estar operando. Quando que eu posso aplicar um booster reverso? Quando eu tenho a intenção de comprar o papel. Aqui, tudo ocorre como se eu estivesse comprando papel no R$ 27,00. Abaixo do R$ 27,00, eu vou ter que comprar o papel no R$ 27,00. Vamos lá. Se o papel vier para R$ 25,00, por exemplo. O que acontece? Essa estrutura aqui vai custar R$ 2,00 negativo. E se eu comprar o papel no R$ 25,00, gasto mais R$ 25,00, Então, é como se eu gastasse R$ 27,00 na descrição do papel. Mas a parte mais importante aqui é o seguinte. Quando você monta um booster reverso, você pode ter a intenção de comprar o papel. Mas você também pode ter uma outra filosofia. Eu estou fazendo esse booster reverso pelo seguinte. Estou fazendo booster reverso porque eu não tenho a intenção de levar até o final. Caso eu dê lucro no meio do caminho, eu já desmontei. Ótimo. Se você é um cara que pensa assim, maravilha, cara. Você vai esperar o teu mercado chegar. Você vai montar a posição longe, bem longe do vencimento. Sei lá, dois meses, um mês e meio antes do vencimento. Começou a dar lucro, você já pode sair dele. Não precisa levar até o final. O ideal seria você fazer o booster reverso somente com a quantidade de ativos que você quer comprar. E olha, booster reverso bem feitos, com critério, vocês podem ter até ganhos em torno de até 10%. Às vezes até 10%. E o detalhe, detalhe. Você não bota dinheiro. Você só bota garantia. Então, o booster reverso, efetivamente, ele é uma estratégia diferenciada comparativamente com as outras estratégias que nós temos. Não que as outras não sejam tão boas. Todas elas são boas, cada uma tem a sua funcionalidade. Mas o booster reverso, ela prima que você não seja uma operação, embora seja de capital, você tem que ter o capital para assumir a compra, ele é uma operação de lastro. Você coloca o lastro para tentar vencer o mercado trocando o quê? A oportunidade pelo risco de ter que assumir a conta do papel. Valeu? Então, é isso aí, pessoal. Vou sair aqui do nosso canal. Esse canal aqui é um canal de divulgação do canal Mestre dos Derivativos. E obrigado pela audiência de estar acompanhando esse nosso canal e também o canal Mestre dos Derivativos. E obrigado pela audiência de estar acompanhando esse nosso canal.